Já ouviu falar da BB Conta Jovem? Bom, o Nick, o nosso usuário, ouviu, ficou com dúvida e pediu para que a gente falasse sobre ela. Então, Nick, esse vídeo é para você e para todas as pessoas que querem saber mais sobre essa conta. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Ah, e faz com o Nick, manda a sua dúvida ou a sua pergunta sobre o universo financeiro, que eu vou descomplicar aqui nos vídeos. A BB Conta Jovem pertence ao Banco do Brasil e é destinada a pessoas de 12 a 21 anos. Ela pode ser uma ótima opção para quem está ingressando na vida financeira ou mesmo para incentivar a educação financeira do seu filho. Ela possui algumas limitações, como liberação de crédito, mas é uma excelente opção porque não possui taxas. E ela disponibiliza também cheque e cartão de crédito para pessoas acima de 16 anos. Como eu falei, ela é uma conta que é isenta de tarifas e permite que as pessoas realizem, os correntistas, façam 10 saques gratuitos ou 10 transferências para contas do Banco do Brasil, também sem custo. Isso tudo no período de um mês, tá? Para as pessoas que são menores de 16 anos e que vão ser correntistas, é importante que no momento da abertura o responsável esteja junto, porque é ele que vai assinar o contrato e as demais documentações. Vale lembrar também que para esses clientes não há cartão de crédito disponível nesse momento e que toda a movimentação bancária deve ser feita no guichê dentro das agências. É uma forma de garantir a segurança do correntista. Já se o titular da conta tiver entre 16 e 18 anos, deve assinar a documentação e o contrato junto com o responsável. E para essas pessoas, o cartão de crédito já está disponível. Para maiores de 18 anos, é só comparecer a uma agência e levar documentos com fotos e comprovante de residência para conseguir fazer a abertura. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e eu vejo vocês nos próximos para continuar Descomplicando os Bancos. Descomplicando os Bancos